MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E se você não faz parte, aproveita, gostou do nosso vídeo? Se inscreva no nosso canal, está muito bacana esse vídeo, espero que vocês curtam. Não se esqueça de falar em curtir, dar aquele like para apoiar e espalhar nosso vídeo, ajuda a divulgar, para dar entretenimento, para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais através do seu like, que é muito importante para eu estar conhecendo vocês. Então deixe seu comentário aí, o que você achou desse vídeo. E nos apoie, claro, se inscrevendo no nosso canal aí, divulgando nas suas redes sociais. Obrigado a todos, espero que vocês curtam, que esse vídeo está muito legal. Fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. Fui! 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 O que é isso? 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 O pessoal aqui do Garage 55 forneceu o espaço para nós aqui e está montando essa pista para manter o hobby, porque hoje em dia quase não tem pistas nenhumas aqui no Brasil. São muito poucas, nós temos a Brutus e hoje temos a nossa aqui SP Truck. Estamos tentando trazer o hobby cada vez mais próximo do pessoal, quem tiver caminhão aqui está disponível a participar, a brincar, não é pago. A única coisa que tem que pagar aqui, que é da administração da garagem é o estacionamento, que hoje tem o custo de 20 reais, mas a pessoa fica o dia inteiro aqui, mas sem nenhum outro tipo de custo. A única coisa é o valor do estacionamento, hoje em 20 reais. E como é uma coisa importada, nós estamos tentando que o pessoal aqui no Brasil possam estar fazendo peças, montando caminhões para ficar acessível a outras pessoas, para que o valor não seja tão alto e tão inacessível como está hoje em dia. Então nós pedimos, quem quiser vir, quiser brincar, quiser participar aqui com a gente, fique à vontade. É uma pista para todos que tem caminhão, na escala 1.14. E a escala máxima que pode estar aqui é 1 por 14 ou tem uma diferença? Hoje ela está limitada a 1.14 devido ao tamanho da pista. E nós temos também a parte de terra, para quem tiver escavadeira, para quem tiver tratores, quem tiver caçamba. E nós estamos montando uma parte nova aqui, que vai ser na parte de cimento, pedra, areia, fora a parte de terra que temos hoje. Legal galera, então quem quiser, tiver aí sua miniatura, o caminhão ou escavadeira, de controle remoto, escalão 1.14, pode vir para cá participar com a galera aqui, que eles vão te receber muito bem. Sejam todos bem-vindos. É isso aí galera. Obrigado. Obrigadão Douglas. Um abraço. E galera, quem quiser visitar, conhecer pessoalmente aqui, Garage 55, é muito fácil de achar. Eu vou deixar na descrição aí abaixo do vídeo, mas só pesquisar no Google aí que você já acha. Endereço, tudo certinho, vem para cá, conhecer a galera aqui, vocês vão gostar bastante. Obrigado. E aí, vocês vão gostar. E aí, vocês vão gostar. Ok, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Legenda Adriana Zanotto